Olá pessoal, tudo bem? Por aqui o diretor Elia Júnior e estou de volta com mais um vídeo que mostra o trabalho desta vez da nossa Rádio Patrulha, onde apenas dois policiais fazem a segurança da população. E antes de começar, gostaria de lembrar a todos que, em virtude das proibições do meu trabalho, das ameaças de morte, das perseguições de maus comandantes, dos tiros que levei e de processos de oportunistas, a partir de agora sou pré-candidato a deputado federal. Só assim, ao lado da população e dos policiais, conseguirei combater com as mesmas armas da política, sem abandonar o meu canal. Então peço a todos que divulguem a minha pré-candidatura para os amigos e familiares. Eu tenho certeza que era ele mano, jaqueta preta, jaqueta preta, roubaram a motinha sem placa e a moto dele estava colocada com a arame, certeza, peraí. Estou colocando aqui a caráter, não sei se você ia sair da faca. Eles vieram para cá, sentirei o urbano. Sem novidade, estava aguardando o seu pai. Como é que vai fazer de blusa? Arame, 53848802. CKS Alpoio da 2.17 e da 2.19. CKS está fazendo aventura, CKS Senhora, ferramento 1.15, CKS. 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 Regresso? Não tem ativa? Marilheite Marilheite Seu pai Joel Saudades do nascimento 7 de junho 1990 Você é o Anderson Exatamente Já teve o que? Foi administrativo Não está limitada Há muito tempo atrás foi resolvido com o advogado Não disse que ele ia morrer Ah, já perdoa Minha filha já está com 14 anos Perdoa, desculpa Com o criminal pelo QRA É o Anderson Mãe Marilheite Pai Joelson Junho de 90 Junho de 90 Aquece ali O criminal tem novidade Não faz artigos também Fica essa coisa Tá vendo? E vocês, o que você viu? Administração lá, né? Não? Já foi para a delegacia aqui? Foi para a demissão do meu tipo de serviço Mas o que aconteceu? E acusaram de fundo Quando foi isso? Foi um antes da pandemia Foi exatamente Mas aí a gente foi para a justiça e eu vi Mas os dois tem criminal, viu? Os dois constam criminal Você por isso e ele por causa da prisão Tá custando meu? Vou entrar em contato agora com a menoridade de criminal O meu ele já tinha resolvido E tem os detalhes de pago lá com a mãe da minha filha Sem detalhes Mas os dois estão custando criminal Sempre vai pensar Ah, não, aparece Ah, perdoa, não tinha entendimento, desculpa O advogado tem problema que tinha resolvido E não constaria mais Não, você está custando criminal É que consta na operação Você não está devendo, mas aparece lá Os dois são criminal e ingresso Ah, positivo Se for abordar, você está Os dois não Não, desculpa Eu também jurava que eu estava livre Beleza, são liberados Obrigado Bom trabalho Não precisa borrar minha cara não Você acompanha o canal lá? Boa Valeu Bom dia Bom dia Bom serviço a todos E como vocês puderam assistir Um dos indivíduos abordados Pediu para não borrar o rosto Porque ele era um seguidor do meu canal Muito obrigado a todos Fiquem com Deus E não esqueçam De divulgar a minha pré-candidatura A deputado federal Grande abraço pessoal Diretura Ilia Júnior